Hoje, quando alguém levanta o tema de caça às bruxas, muitas meninas e muitos jovens quando vêm sobre esse tema, a maioria tem uma opinião formada, como se todas as bruxas que foram julgadas e condenadas fossem mulheres inocentes. Mas isso é algo que foi plantado pela cultura cult, em que a igreja sempre foi errada em tudo. Nós estamos no século XXI, nós já presenciamos coisas incríveis, já levamos o ser humano à lua e coisas mais incríveis como mandar um robô para Marte. E mesmo assim percebemos que pessoas que fazem sacrifícios humanos para entidades de diversos tipos existem inclusive nos dias de hoje, onde a tecnologia avança cada vez mais. Imagine isso há muitos séculos atrás, onde o obscurantismo reinava. Elas acreditam realmente que muitas crianças do passado não foram pegas por essas mulheres e feitos trabalhos realmente cruéis com elas. E também, vale-se lembrar mais coisas de que muitas bruxas que eram consideradas conhecedoras de remédios, muitas, também cometiam um crime também que era de infanticídio. Que nada mais é do que você usar de ervas para abortar crianças ou pior, o próprio aborto que é feito com utensílios. Se naquela época isso era considerado como pena de morte, não é de se estranhar que muitas mulheres foram mortas por infanticídio e também por essas manipulações de plantas medicinais. Mas hoje em dia tem quase uma cultura cult que obriga todo mundo a achar que tudo que a igreja católica fez foi errado. Eles sempre acreditam nisso. Eles acham que os católicos eram loucos, que nunca saberiam diferenciar um chá que era bom para uma febre do que para um veneno, uma coisa que era uma porção mágica. Claro que não. Acho que isso realmente é duvidar da inteligência das pessoas. Os católicos sempre tiveram bom senso comparado com outras religiões que tem por aí. Se você for comparar bem mesmo, a mais perto da racionalidade é a igreja católica. Então vocês dizer que eles não sabiam diferenciar um chá de um feitiço é algo muito bobo. Se você for comparar bem mesmo, a mais perto da racionalidade é a igreja católica.